E aí galerinha, aqui quem fala é o Cauê galera e hoje trazendo mais um vídeo pra vocês pessoal Hoje em vídeo aqui estamos no mais um episódio da nossa série Contra o Tempo galera E hoje o desafio foi feito pelo querido Spockinho da galera pessoal Hoje o desafio é o seguinte A gente tá aqui no servidor do Hypixel e o objetivo é o seguinte A gente vai jogar um TNT Room e a gente vai ganhar quem ficar mais tempo sobrevivendo Quem ficar mais tempo vivo Então a gente vai ter que sobreviver no TNT Room pessoal, beleza? E vai ter que ser duas partidas, qual a partida que a gente for melhor a gente vai escolher O Spock conseguiu fazer o tempo pessoal de 2 minutos e acho que 5 segundos, negócio assim Então a gente tem que ficar mais tempo que ele, ganha quem ficar mais tempo E aí vai ter que pagar a prenda, essas coisas Ainda falta a prenda que eu tenho que pagar ainda eu e o Nofax Então a gente já vai pra qualquer coisa, se a gente for fazer a gente vai ter que pagar duas prendas num vídeo só Então fica aí ligado a aposta pessoal Então vamos lá, se você já tá gostando por favor não esqueça da sua avaliação Porque tá muito importante pessoal, é nóis pra caramba pessoal Então se você já tá gostando já clica no gostei, é nóis Então vamos lá! Bom galera, voltei aqui, vai começar a primeira partida do dia E galera, esse mapa, a gente tem duas tentativas né, pra conseguir fazer Esse mapa aqui foi o primeiro, também o primeiro mapa que o Spock fez Então a gente tá fazendo mapas iguais pra não ficar desigual pra todo mundo pessoal Então a gente tem que bater o recorde dele que é de, querido, 2 minutos e, sei lá, acho que 2 minutos e 5 Essa coisa, então já tá o cronômetro na tela aí Vamos que vamos galera Ó, tem um Mario ali, então quer dizer que se tem um Mario quer dizer que a gente vai bem né Bom, esse mapa é um pouco mais fácil porque é um pouquinho maior Mas, ai, como sempre, a gente pode usar o double jump que eu tenho também A gente pode usar, ai, caraca quase que eu caio aqui, beleza Ó, tem um cara vindo aqui, eu odeio quando vem de frente, tá ligado? O pessoal gosta de vir de frente e é horrível Beleza, já tô conseguindo ir tranquilo aqui Então quer dizer que a gente vai ganhar desses, lindos Você vai ganhar fácil, facinho, facílimo Aqui ó, já tô mano, já tô, ó, se eu não ganhar é porque eu sou ruim mesmo Aí, beleza, nossa quase que eu caí nessa Nossa velho, eu tô jogando bem hein galera Ai, beleza Ai, beleza, double jump Ai, ai, caí Nossa, caí muito, caí muito Nossa, já tô na última Beleza, calma, calma, calma A última ainda tem bastante espaço Caraca, deixa eu voltar aqui um pouco, fazer zigue-zague Fazer zigue-zague que ajuda Zigue-zague ajuda galera Beleza Ai meu Deus do céu Ah, tem bastante coisa ainda aqui Nossa, beleza, a gente já tá com um minuto e pouco A gente tem que bater dois minutos e pouco Dois minutos e pouco, a gente vai conseguir Ai, vem pra cá Vou voltar pro meio Porque o meio tem ainda coisa Ai meu Deus do céu, olha os caras aqui já Nossa, o meio aqui tá livrinho, livrinho Beleza, aqui tem bastante coisa ainda também Vem pra cá Nossa, aqui também tá Nossa, beleza Vamos ficar girando aqui galera Que uma hora a gente vai sobreviver ao máximo aqui Ficar aqui Ai, nossa Nossa Beleza Caraca Ah, 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 ah Beleza Não, não Galera Dois Não, acho que foi um minuto e cinquenta e pouco Quase a gente bateu Quase Faltou muito Muito Pouco velho Faltou muito Coisa de tipo Dez segundos Não, a gente fez Acho que um minuto e pouco aí Mano, faltou muito pouco Mas no próximo mapa A gente tem mais uma tentativa E no próximo mapa A gente vai ganhar deles Pessoal Então vamos lá Para o próximo mapa Bom galera, voltei aqui Vai começar o segundo mapa aqui Agora a gente tem a chance de ganhar deles Pessoal Bom, a gente vai começar Sete Seis Cinco Quatro Três Dois Um E vamos galera Vamos lá Tentar ganhar Agora Vai Cronômetro na tela aí Pode começar Beleza pessoal A gente tem que ganhar Esse mapa é um pouquinho pior Por causa que ele é um pouco menor Galera Então a chance de a gente sobreviver aqui É muito pequena Na verdade é bom se a gente Já conseguisse tirar Se o maior número de pessoas Agora de começo Só para sobrar para a gente Né Vamos ver se a gente consegue Fazer isso Ó A gente tem que fazer isso daí Como eu falei Em dois minutos e pouco Que foi o tempo do Spock E meu pai do céu Meu pai do céu Eu tive que usar o Double Jump Nossa Graças a Deus Me salvou Ai Nossa Nossa caraca Beleza Mano Tô Tô pulando demais Tô pulando demais Vou ter que Mano Vou ter que Vou ter que ir para outro lugar galera Ai meu pai do céu Vai Double Jump Nossa Veio Double Jump Me salvou Ai Vai Double Jump Não Beleza Cai aqui Calma 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 Beleza Cai na última Meu Deus do céu Esse daqui é muito pior galera Esse daqui é muito pior Meu pai do céu Meu pai do céu Calma Calma Dá para a gente ganhar Ai deixa eu vir para cá Nossa esse daqui está suave Mano Esse daqui está suave Vai ficar eu o cara aqui mano Eu não vou atrapalhar ele Ele me atrapalha Nossa galera Caraca Caraca velho Quase que eu morri Quase que eu morri nessa Quase que eu morri Não Ai ó Sempre tem um BR Sempre tem um BR Galera Sempre tem um BR Ai beleza Beleza Caraca Tamo indo Tamo indo galera A gente tem mais um minuto Para ficar aqui Tentando girar E sobreviver A gente tem mais um Mais um Double 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 Ai Calma Beleza Ai beleza Beleza Ai caraca Calma Calma Ai Tá vamos devagar Vamos devagar Vamos devagar Eu não preciso ir rápido Não preciso ir rápido E calma Calma A gente vai conseguir Ainda falta Nossa Tem um minuto A gente está conseguindo velho O esquema aqui está dando certo Galera Falta cinco presos E é capaz de a gente até ganhar Ai beleza Está dando certo aqui o esquema Ai beleza Caraca Beleza Beleza Ai Beleza Acho que a gente conseguiu Pera aí Deixa eu só Só ficar mais um pouco Ai 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 caí Beleza A gente conseguiu Aqui pelo menos O meu está dois e três Mas eu acho que tem o tempo De começar a partir dessas coisas Será que a gente conseguiu Bater deles galera Pera aí Eu vou ver aqui E ai a gente vê Se a gente conseguiu bater Pessoal Vamos lá Bom galera Foi isso o vídeo de hoje Eu vi aqui na edição E a gente não conseguiu ganhar A gente fez um minuto e pouco Aqui acho que deu um minuto e E cinquenta e três Um minuto e por aí Não deu pra gente bater O objetivo era dois minutos e cinco E a gente não conseguiu galera Então a gente vai ter que pagar Duas prendas ainda né Infelizmente A gente vai ter que pagar A primeira prenda E agora vai ter que pagar A segunda também galera Então é isso Espero que vocês tenham gostado Do vídeo galera Lembrando que caso você gostar Por favor não esqueça Da sua avaliação É muito muito importante É só você clicar no gostei Que sério Você vai ajudar demais Mesmo E não custa nada É só ajudar Porque ajuda bastante Então é isso galera Um grande abraço do Cauê Fiquem com Deus E até mais Fui Tchau